Hora da ronda, Xepa! Eu fazia ronda com o Stitch, mas agora é com você! É só a gente verificar se todos os primos do Stitch ainda estão felizes no lugar mais adequado pra eles! Tchau! Múmeas Vespas Episódio 6 Lúmias Vespas 6 já tá passando, tomara que meu pai me deixe ver, pois eu sou circa! Aloha, Mirto! Aonde vai levar a sua crédito?